Edvaldo Souza, amanhã desta quinta-feira, estamos aqui no Parque Centenário, aqui no município de Brasileira, para mostrar a verdadeira situação. Os motoqueiros não respeitam a placa de sinalização. São duas placas aqui próximo do Hospital de Clínica Raimundo Chá, que não pode transitar moto aqui, mas não tem jeito. Olha só, a gente mostra exatamente aqui as pessoas passando pelo Parque Centenário. Já houve também pessoas que foram atropeladas. Estou aqui com o Marcelo, o Marcelo Duran, ele que foi vítima também de atropelamento aqui no Parque Centenário, aqui no município de Brasileira. Marcelo, como é que isso aconteceu? Você vinha no parque e foi atropelado realmente? Você já procurou as autoridades? Como é que foi isso? Bom, a gente está permanentemente passando constrangimento, passando dificuldade aqui. Como vocês podem perceber, está difícil a situação de subir daqui para o hospital, porque tem moto de subida e tem moto de descida. Eu fui procurar as autoridades do DITRAN e as autoridades do DITRAN me falaram que não tem pessoal suficiente para poder vir aí e multar. E o problema seria passado para a prefeitura, mas a prefeitura não está fazendo nada. Mesmo assim, tendo as placas aí que é proibido acesso, então a pessoa entra. Inclusive aqui a placa pode ser percebida que diz somente motocicleta. Já andar de bicicleta é ruim, pior andar de motocicleta. Então, tem moto de subida e descida e causa problema a todo instante. Então, eu queria sensibilizar tanto as autoridades para poder ver de solucionar este problema. E também outra coisa que eu quero alertar aqui, que de noite é tudo uma escuridão aqui. Não tem como vir para o hospital. Então, a gente está correndo risco aqui. Electroac, o pessoal de Electroac tinha antigamente, quando estava toda a situação normal. Tinha algumas lâmpadas, tinha iluminado, mas agora, depois da alagação, não fizeram nada. E o negócio está cada vez ficando pior. Pois é, Divaldo Souza, realmente os atropelamentos vêm acontecendo aqui no Parque Centenário do Município de Brasileira. Esse parque foi totalmente destruído devido à enchente de 2015. Mas, mesmo assim, os condutores de veículo passam por aqui, não respeitam a placa de silinalização. E aí, as pessoas pedem providência para as autoridades de trânsito aqui do município de Brasileira. Do município de Brasileira, com exclusividade ao Miandrade, na manhã desta quinta-feira, ensolarado, para o Gazeta Alerta.